Música Wins! Oi! Vou te mostrar um vídeo aqui. Que vídeo? Vídeo aqui, uma menina muito boa, você tem que ver. Tá vendo? Senta aí, tá vendo? Eu quero ver se ele não é boa, né? Você liga aí. Tá vendo? Oi, gente, que é Melody. Estamos aqui com a minha amiga, que ela é top no sorcete, viu? É a Bébora! Oh, meu amor! Vamos mostrar a cultura pra esse povo? Vamos, faz um gritinho aí, pra nós. Parabéns! Tá ligado pra você! Vai fazer um falsete? É, faz o que quiser! Faz o que quiser! Faz! Fá! 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 SCREEN NAAA GAAA AHHH GAAA 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 GAAAAA GAAA AHHHH UAAAAAH Vamos lá. Tchau, tchau, tchau.